E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Leonardo Carvalho e hoje eu vim trazer mais um vídeo de confeitaria pra você, tá certo? Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo daqui do nosso canal e de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai estar gostando ou precisando desse tipo de modelo, tá? Galera, antes de continuarmos com o vídeo, quero pedir aí pra você que assista as propagandas que aparecer nesse vídeo porque se você não assistir as propagandas, eu acabo que não ganhando nada com isso e assim eu não consigo fazer nenhum investimento aqui no nosso canal, tá certo? Sem mais delongas, bora lá continuar com o vídeo porque tá bem bacana. Gente, eu comecei aí prendendo meu bolinho no meu tabuleiro, tá? Estou utilizando o tabuleiro de vidro prendi esse meu bolo com um pouquinho de recheio, coloquei um pouquinho de recheio no fundo do meu tabuleiro e depois coloquei o bolo por cima e tirei a forma, tá? Desenformei o meu bolo aí, esse meu bolo é um bolo de 25 centímetros ficou mais ou menos aí 12 centímetros de altura, tá? Sem o chantilly e fui aí fazendo a minha pré-camada. Essa minha pré-camada, ela é muito importante porque é ela que vai estar prendendo aí os possíveis farelos que possam vir atrapalhar na nossa decoração futuramente e caso você não tenha conseguido deixar o seu bolo aí bem niveladinho na sua prensagem você vai estar conseguindo fazer isso na sua pré-camada, tá certo? Esse meu bolo é de recheio de brigadeiro e beijinho, tá? Gente, já tem algumas receitas dos meus recheios aqui no canal, tá? E também já tem a receita da minha prensagem e nivelamento, falando sobre isso tem receita do meu chantilly, tem receita das minhas massas branca, de chocolate e da minha massa de red velvet então dá uma procuradinha aí, eu tenho certeza que você vai adorar geralmente eu deixo todas as receitinhas aí na descrição do vídeo e também eu sempre deixo nos cards, tá? Então vai clicando aí nos cards ou então desce lá embaixo nos comentários que eu sempre deixo lá na descrição do vídeo, tá? Gente, hidratei o meu chantilly com água e coloquei um pouquinho de corante azul marinho eu queria deixar ele assim nessa cor que era pra eu saber mais ou menos aí aonde iria ficar o outro tom, tá? Mas esse bolo vai ser aí pintado de dourado com azul marinho e eu fui colocando mais chantilly, colocando mais corante essa parte aí eu queria ela mais escura que era pra eu saber aonde iria ficar a parte mais escura, tá? então eu fiz um fundo aí bem mais escuro e fui aplicando aí no meu bolinho quando eu terminar de aplicar, eu fui aplicando com a minha manga de confeitar sem nenhum bico, apenas um corte na pontinha do meu bico de confeitar e fui aplicando no meu chantilly fui alisando aí com a minha espátula espada, tá? fui vendo onde tava precisando mais de alisamento e fui alisando gente, eu gosto de trabalhar dessa forma porque eu consigo dar um acabamento final bem melhor no meu bolo, tá? eu começo alisando aí com a minha espátula espada tudo do começo assim, tipo eu gosto de fazer várias vezes, tá? eu não gosto de fazer apenas uma vez e do jeito que ficar tá bom, pra mim não eu aliso, tento deixar ele o mais retinho possível com a minha espátula espada e depois eu venho com a minha espátula reta alisando, que eu acho que ela dá um melhor acabamento final e quando tem a espátula de textura, eu uso ela por último e pra fazer as minhas quinas aí também eu gosto de estar utilizando a espátula angular, tá? aí eu tô utilizando a espátula espada mas é só pra estar tirando o excesso das bordas, tá? porque aí não é as minhas quinas definitivas eu tô apenas tirando o excesso pra ficar mais fácil futuramente da gente tá fazendo as nossas quinas aí ficarem mais perfeitinhas e agora eu vou vir aí com a minha espátula de textura o link das espátulas de textura de onde eu comprei eu comprei no Mercado Livre eu sempre falo isso aqui no canal está na descrição do vídeo é só clicar lá e ele vai te levar direto pra parte de onde eu comprei, tá? então compra aí, vale muito a pena essas espátulas eu gosto bastante, utilizo muito, muito mesmo agora sim, pra quem trabalha com bolos acima de 15 centímetros não compensa fazer o investimento nelas porque elas são de 15 centímetros de altura e se eu não me engano é 8 centímetros de largura aí não compensa muito porque tipo, você não vai alisar um bolo acima de 15 centímetros com uma espátula de 15 centímetros porque não vai dar certo então é isso aí, dá uma olhada avalia como é os seus bolos se vale a pena você fazer esse investimento pra mim compensou muito a pena os meus bolos são entre 11, 12, 13 centímetros de altura no máximo então compensou bastante eu fazer o investimento fui aí pintando a bordinha do meu bolo, tá? eu peguei aí como marcação a listrinha do meu... da minha espátula de textura de onde ficou a textura no bolo eu fui usando como base pra tá fazendo a pintura aí eu coloquei um pouquinho de álcool de cereais e pintei de dourado, tá? e depois eu coloquei um pouquinho de bebida alcoólica mesmo eu comecei a pintar aí mas depois eu vi que tinha que fazer o detalhe em cima do bolo eu acabei que não deixo fazendo as quinas retas eu deixei elas meio acabadinhas assim mal acabadinhas porque eu acho esse detalhe muito bonito e era um balão cake eu acho que dá um ai mais bonito pro balão cake aí nessa minha bombinha eu coloquei um pouquinho de bebida alcoólica, tá certo? bebida alcoólica mesmo coloquei vodka você pode tá utilizando cachaça ou qualquer outra bebida que seja destilada, tá? a bebida destilada ela vai evaporar do seu bolo não vai ficar cheiro e nem gosto, tá certo? faz um pouquinho antes aí do seu cliente chegar espera a bebida evaporar e não vai ficar cheiro nem gosto e eu fui pintando aí depois eu coloquei mais um pouquinho de corante e eu deixei, gente, na minha bombinha um pouquinho de pó dourado, tá? pra dar esse azul aí meio que dourado eu acho muito bonito esse efeito e o bolo que o meu cliente tinha me mandado de inspiração era prata mas com esse mesmo efeito aí do prata junto com o azul então eu decidi colocar aí um pouquinho de pózinho dourado pra tá deixando esse efeito aí de um azul com fundo mais dourado então deu certo ficou muito bonito na minha opinião e fui borrifando aí até terminar e depois eu vim aí com um pouquinho de pó perolado e fui borrifando em todo o meu bolo, tá? deu um efeito aí muito bonito, tá? deu um acabamento muito bonito com o meu pó perolado e fui borrifando em todo o meu bolo, tá galera? pra dar esse efeito aí mais de acetinado ficou muito bonito mesmo deu um efeito de acetinado um brilho diferente até onde o pózinho pegou no dourado ficou muito bonito também, tá? gente, fui colocando aí os meus topes, tá certo? esse era um balão cake era um bolo com balão em cima tem quem goste e tem quem não goste, tá? mas aí vai muito do pedido do cliente então fui colocando aí os meus topozinhos esse bolo, ele deu um certo trabalhozinho pra limpar as bordinhas aí como vocês podem ver eu acabei encostando ali mas é assim mesmo e o meu topo principal que era o topo da frente foi o nome do cliente e eu fui colocando encostado mesmo não tinha nenhum palitinho nele só encostei e dei uma pressionadazinha pra ele fixar e fui colocando aí os meus balões, tá certo? eram balões dourados gente, se você quiser aí ver a parte de topo e essas coisas comenta aí embaixo que é pra mim saber se você gosta de ver esse tipo de trabalho se você gosta pra mim tá tentando trazer aqui pro nosso canal tá certo? gente, o nosso videozinho de hoje foi esse muito obrigado se você chegou até esse momento do vídeo não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito de ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo daqui do nosso canal e de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai estar precisando ou gostando desse tipo de trabalho, tá? muito obrigado se você chegou até esse momento do vídeo um beijão a todos até o próximo vídeo, tá galera? eu vou tá deixando aqui alguns videozinhos pra vocês estarem assistindo tá? quando terminar esse vídeo vai aparecer aí logo em seguida outros vídeos pra vocês assistirem cliquem lá vão assistir porque eu tenho certeza que vocês vão amar tem bolos de dois andares vários e vários modelos de bolo aí pra você e o nosso vídeo foi esse um beijão a todos e até o próximo vídeo e tchau, tchau 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 tchau